A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Em Carmo do Rio Claro, começou nesta terça-feira o novo projeto em alguns bairros. Ajude a Recicarmo a cuidar do seu lixo. Gostaria de convidar toda a população carmelitana para estar fazendo parte desse projeto junto com a Recicarmo e com parceria junto com o município, a prefeitura, da coleta seletiva. Ontem a gente deu início na coleta seletiva. A gente lá na Ranova, abrangendo todos os bairros ali, Jardim América, Jardim Continental, todos os bairros ali, a gente teve um grande êxito por ser o primeiro dia. Então a gente vai dar continuidade nas coletas nas terças e quintas-feiras, a partir das sete horas da manhã. E segunda, quarta e sexta, a prefeitura continua a coleta no seu horário normal, coletando lixo úmido e orgânico. Então peço a colaboração de toda a população carmelitana, principalmente agora no bairro da Rua Nova. E tomara que dê tudo certo. A gente está convicto aí, com toda a certeza, que vai dar tudo certo esse projeto da coleta seletiva aí no município. A gente está convicto aí. A gente está convicto aí.